Hoje eu vou te ensinar três receitas deliciosas feitas com purê de batata congelado. Mas Fer, eu não congelo purê de batata, não tem problema. Essas receitas também são pra você e eu vou te explicar tudo isso no decorrer desse vídeo. Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e como vocês já viram aí na chamada vai ser um vídeo assim delícia, gente. Cheio aí de dicas, de conhecimento, de receita gostosa, fácil, prática, pra facilitar aí o seu dia a dia na sua casa pra que você consiga fazer coisas muito gostosas pra sua família. Já deixei aqui, olha, tudo separadinho, vai ser mais um vídeo assim, bate pronta, sem enrolação. Então eu convido você a passar alguns minutinhos por aqui e convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E agora sim, bora lá pro vídeo! Como de costume, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo tudo que a gente vai usar pra cada receita, mas eu já deixei separadinho aqui. Eu amo, gente, fazer isso, sabe? Já picar, já deixar tudo certo, porque eu acho que a gente cozinha depois até com mais prazer, sabe? A gente cozinha com mais tranquilidade porque você foca só no fogão. Aqui nós temos linguiça calabresa, bacon, cebola, cheiro verde, pimenta dedo de moça, manteiga, alho. Aqui são tiras de chorizo, aquele bife bovino, mas pode ser alcatra, flé mignon, contra filé, o que você preferir. Creme de leite, catupiry, queijo mussarela. Aqui nós temos purê de batata, gente, olha, eu já descongelei, então nós temos dois, três potes de um litro e um pote de meio litro. E aqui a carne moída que eu já descongelei também. Eu vou levar alguns preparos pra geladeira que eu vou tirando conforme a gente for precisando e já vou começar tudo aqui com vocês. E esse vai ser o escondidinho de batata com carne moída mais rápido que vocês vão ver, tá? A gente já vai começar colocando aqui o nosso purê de batata e a nossa carne moída que já estão prontas na panela. Vocês sempre me falam, Fer, mas pode congelar o purê de batata? Pode. O que que acontece? Esse aqui, eu coloquei pouco creme de leite, então ele tende a ficar mais aguado, mas nada que alguns minutinhos aqui no fogo não faça ele voltar a textura normal. Se você coloca mais creme de leite, ele fica cremoso, dá até pra você esquentar no micro-ondas, tá? Pra comer. Eu vou fazer dessa forma com vocês, qualquer hora, pra vocês verem. Aqui a nossa carne moída tá super temperadinha já, tá uma delícia. A única coisa que eu vou fazer é esquentar um pouquinho de água pra eu passar nos potinhos aqui, olha, porque fica um pouquinho de temperinho, tá vendo? A carne, só dela esquentar, ó. Ela já volta a textura normal dela, tá vendo? Que é uma carne úmida, é uma carne assim, gente, maravilhosa. Eu só vou passar um pouquinho de água nos potinhos mesmo pra colocar aqui, só pra gente aproveitar completamente, né? Todo temperinho que tem lá. Então, eu vou passar um pouquinho de água. Aqui, o nosso purê tá bem ralo, tá vendo? Parece que vai dar errado, mas vai dar certo. Aqui ele tá esquentando ainda, né? Então, ele vai esquentar, a gente deixa ele dar uma fervidinha e aí, gente, ele vai encortar, né? Aí, a gente vai ter a nossa textura do purê de novo. Mas, ó, é muito, tá vendo? Já tá querendo engrossar. É muito prático, é muito prático mesmo. Mudei pra cá e desliguei o fogo pra mostrar pra vocês porque fica melhor. Ó, tá vendo? Ele já tá encorpando mais e agora, gente, ele começa a espirrar. Igual quando eu tô fazendo polenta, sabe? Que começa a espirrar, aí a gente mantém o fogo bem baixinho, tampa e eu aconselho você, a hora que for abrir pra mexer, dá uma desligadinha do fogo, sabe? Pra não ficar respingando e não te queimar. Gente, parece mágica, né? Como eu falei pra vocês. Ai, Fê, eu fiz o purê congelado, coloquei na panela, tava talhado. Gente, ó, espera ele ir encorpando. Ainda não tá no ponto que eu quero. Eu vou deixar mais um pouquinho, mas quis mostrar pra vocês como que você depois consegue deixar novamente na textura que você gosta. Textura perfeita pro que eu quero, tá? Porque tem gente que gosta do escondidinho mais firme, tem gente que gosta mais cremoso. Então, fica assim, ao critério do que você gosta. Lembrando que a hora que esse purê, ele esfriar, ele vai endurecer um pouco mais, né? Então, a gente não pode também deixar muito duro, não. Então, eu vou colocar mais um pouco de cheiro verde aqui, fresco, sabe? Só pra acentuar o sabor. E assim, em instantes, ó, nós temos o purê. É sério, gente, parece que vai dar errado, né? A hora que despeja, fala, nossa, talhou. Mas tentem fazer, se arrisquem, se eu tô falando pra vocês, é porque dá certo. Eu não ia dar uma dica aqui pra vocês que eu não uso e que não dá certo na minha casa, tá? Aqui, olha só, a carne moída, vocês viram? Ela já tava pronta, eu coloquei mais um pouquinho de cheiro verde agora. E, ó, ela fica também perfeita, cremosa, né? Tem vídeo que eu ensino vocês fazerem. Então, se você não assistiu o vídeo, receitas pra congelar, volta lá que tá, assim, uma preciosidade. E aí, a gente vem pra montagem. Vou colocar aqui uma camada do nosso purê. Venho aqui com uma camada da carne. E aí, ó. eu vou colocar uma camada de queijo mussarela que é completamente opcional tá eu acho que é mais fácil a gente espalhar o purê de batatas depois em cima da carne quando a gente coloca uma camada de mussarela mas como eu falei é bem opcional essa forma aqui ela tem 30 por 21 por seis e meio de altura ela é oval e se você fizer um arroz e uma salada serve tranquilamente seis pessoas assim bem servidos olha ficou super recheado vocês viram aí né hora que eu fui colocando e agora qual é a minha dica para vocês vai já consumir imediatamente então olha tá tudo quentinho aqui se você for consumir imediatamente já coloca o queijinho por cima para gratinar leva no forno uns 10 minutinhos e já pode gratinar se você não for consumir imediatamente não coloca o queijo agora aí depois né quando você for consumir você leva no forno aí por uns 20 25 minutos para esquentar bem e aí sim você põe o queijo põe para gratinar tá bom super super prático super rápido super delicioso e claro depois eu vou finalizar essa aqui com vocês mas bora próxima agora nós vamos preparar um creme de batata gente que fica assim sensacional tá já tá tudo aqui o que a gente vai precisar não se preocupem anotar porque nós vamos eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo olha como eu falei quando você olha esse purê você fala deu tudo errado fernanda você me passou uma receita errada ruim e não vocês já viram aí que coloca ali na panela foguinho baixo vai mexendo deixa apurar não precisa acrescentar mais nada tá é só esperar o tempo do fogo que ele fica perfeito outra coisa que eu já tava esquecendo de falar para vocês gente eu comentei inclusive no vídeo de receitas e agora no início do vídeo também eu comentei que esse pote é de um litro e ele é de 750 ml tá bom eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo é o link caso vocês queiram dar uma olhadinha para adquirir e tudo mais e vamos ao passo a passo de mais uma receita e essa receita gente eu tenho certeza que vai fazer um sucesso aí na sua casa agora no inverno porque esse creme de batatas ele é assim espetacular se você não tiver o purê de batatas congelado na sua casa nessa receita aqui você não precisa fazer o purê para daí então fazer um creme tá você vai colocar as batatas cozidas no liquidificador com um pouco da água do cozimento aqui como eu tenho purê eu vou colocar aqui que já facilita muito tá porque ele tá super temperadinho então já me poupa um bom tempo vou colocar o creme de leite aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite então tá 750 ml de purê eu vou colocar um tiquinho de lemon pepper porque como eu falei já tá temperadinho mas como eu tô acrescentando o creme de leite então coloquei mais um tiquinho de leite e agora vou bater batido está e assim gente como o purê já tava pronto um minutinho é o suficiente tá agora é nós vamos começar fritando esse bacon ó frito está agora gente eu vou reservar ele aqui as quantidades de bacon de calabresa fica a seu gosto né aí é o gosto de cada um mesmo tem gente que gosta demais tem gente gosta de menos se você não gostar não coloca né faz só com a batata e da forma que eu vou temperar aqui que vai ficar maravilhoso já posso colocar a calabresa eu gosto dela assim mais fritinha mesmo sabe para caldo e aí eu gosto dela assim mais fritinha mesmo sabe para caldo e aí e aí eu vou já vou reservar aqui e aí 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 eu dei uma refogada no vingola no Laboratory no bacon e já vou colocar a cebola tenho não também sequindo vence eu vou colocar um pouquinho falar uma vez é Agora eu já posso colocar aqui também, gente, um pouco de açafrão E vou despejar o nosso creme aqui Aqui a gente vai deixar ele apurar ainda um pouco, né? Então, mesmo ele estando fino, vou colocar um pouquinho de água Já aproveito para colocar um pouco de pimenta a dedo de moça, que a gente ama Pelo que eu estou vendo, vou precisar de mais um pouquinho de água Porque eu quero que esse creme aqui ferva um pouco, né? Para absorver certinho os temperos Misturei bem, foguinho baixo E aí, gente, vou tampar e vou mexendo de vez em quando para não agarrar Ele já está bem quente e eu provei o sal O que eu notei? Como a gente já tem aqui o purê de batatas, né? Então, a gente sempre precisa tomar cuidado com o sal Eu vou colocar o bacon e eu não vou colocar toda a calabresa, tá? Vou colocar só um pouco para não carregar muito, sabe? No sal E aí fica mais suave, né? Aquele creme mais suave Deixei fervendo um pouquinho Hum, cheiro, gente do céu E assim, o sabor está maravilhoso Eu não vou consumir de imediato Então, ó, eu tiro ele um pouquinho mais fino Por quê? A hora que esfriar, ele vai engrossar um pouco E a hora que eu esquentar, ele vai apurar mais um pouco Se eu deixo muito firme, depois eu preciso ficar acrescentando água, né? E aí vai aguando ele Vai deixando sem o saborzinho original que está Eu vou colocar já um pouco de cheiro verde E aí depois na finalização, né? Do prato também fica muito bom colocar Mas a gente colocando agora Ele também já dá um toque todo especial Já estou com o meu fogo aqui desligado Gente, olha isso aqui Nossa, fica sensacional Eu queria que vocês estivessem aqui Para sentir o cheiro E principalmente o sabor Desse creme de batatas Perfeito Agora, vamos para a próxima receita E depois eu mostro ele finalizado Para vocês no bolzinho Terceira receita Tem o liquidificador aqui Vocês devem estar pensando Ai, Fer, creme, caldo de novo? Não, gente Agora, é Tem um creme Nós vamos fazer o filé Ao creme de batatas Que assim, ó Fica divino Sensacional E vamos começar Pelo creme Aqui eu tenho 500 ml de purê de batata E vamos ao passo a passo Dessa delícia Que vai ser com certeza Mais um sucesso Ai na sua casa Gente, fica Sensacional Fica bom demais Isso aqui Ó Vamos colocar então O nosso purê aqui Se você não tiver O purê pronto Da mesma forma do creme Tá? Não precisa Amassar as batatas Já coloca cozidas aqui Com um pouquinho do caldo Sabe? Do cozimento Aqui eu tenho Requeijão cremoso Tenho meio potinho De requeijão cremoso Daquele pequeno Já vou colocar aqui também Vou colocar Uma colher das de sopa Bem generosa De manteiga Caiu um pouquinho de pimenta Mas não tem problema nenhum E agora eu venho aqui Com uma Uma colherinha rasa De açafrão Opa Mas é dentro Tá? Do copo do liquidificador Não é fora Assim não Deixa eu já limpar aqui Porque senão Não dá certo Né gente? Eu não gosto de cozinhar Assim com as coisas Bagunçadas Vou colocar Uma pontinha de colher De lemon pepper Pouquinha coisa Tá? Bem pouquinho mesmo E aí A gente vai colocar Leite Até dar ponto Vou mostrar pra vocês O ponto aqui Eu já vou colocar um pouco Porque eu sei Que vai ser necessário E vamos bater Eu coloquei só mais um pouquinho De leite Ainda sobrou Isso aqui Olha E a textura Ó Ela é bem líquida mesmo Tá? Acendi o fogo Fogo baixinho E aqui Gente Tá vendo? Parece que tá Talhado É a manteiga Né? Que eu coloquei Ela ainda não tava Em temperatura Assim muito ambiente Então ela fica assim Dá essa natinha Dali a pouco Já fica tudo certo Já fica um creme bonito Aqui Mas a gente precisa dele Olha Mais líquido mesmo Tá bom? Uma panela aqui Separada Vou usar essa frigideira Ainda estou com o fogo desligado Ai Eu já tô pré-aquecendo o forno Também Pra colocar o escondidinho Pra finalizar ele Pra mostrar pra vocês Né? Daqui a pouquinho Vai apitar Inclusive Vou colocar aqui Um pouco de azeite Já vou colocar Um pouco da carne Gente Eu tô com o fogo desligado Pela questão da gordura mesmo Não sair espirrando Pra todo lado Tá? Depois eu ligo Só colocar aqui Olha gente Essa delícia Agora vai pro forno Aqui eu vou deixar Dez minutinhos Porque eu vou finalizar ele Só pra mostrar pra vocês Não é pra consumo imediato Tá? Vou colocar aqui A páprica picante E sal Gente Ó Bem até menos Pouquinho sal Porque essa carne Ela não precisa De muito tempero A gente já tem O tempero aqui Nesse creme Maravilhoso Né? Nesse molho Na verdade Então É Não precisa Sobrecarregar Essa carne De tempero Não Tá? É uma pimentinha Se você preferir Ou uma páprica E um pouquinho Sal E aí Você vai Fritar Ou selar Essa carne Né? Do jeito Que você gosta Ao ponto Que você gosta Ó Gente Já tá Lisinho Aqui Olha Vou trazer Vocês mais perto Pra vocês Verem Olha só Tá vendo? Aquela natinha Que tinha Por cima Né? Então A manteiga Já derreteu Por completo E agora Olha como Tá bonito Agora tem que Se policiar Pra não Agarrar E a gente Vai mexendo E ele já Tá quase No ponto Tá? Tá quase No ponto Que eu quero Vou mostrar Pra vocês Depois Olha Gente Quando tiver Assim Tá vendo? Olha Ainda fino Mas já Com certo Peso Já pode Desligar Porque ele Ainda Engrossa Mais um pouquinho Né? Vou deixar Destampado E aqui Já vou Colocar O restante Da nossa Carne Eu tô Fazendo Pouco Aqui Nesse caso Por quê? É algo Que não dá Pra consumir Guardar E consumir Depois É claro Que você Pode fazer Mais cedo E aí Se você Quiser Colocar No forno Pra esquentar No jantar Dá pra ser Dessa forma Mas pra Consumir No outro Dia Eu já Não acho Legal Aí você Pode fazer Mais molho E aí você Frita a carne Fresquinha Ali na hora Pra conseguir Consumir Ela bem Gostosa Né? E você Pode fazer Com tiras De frango Também Viu Gente Olha Fica Bem Gostoso Fica Muito Muito Bom E esse É um Tipo De mistura Gente Que rende Né? Você Pode fazer Aperitivo Com umas Torradinhas Que fica Assim Sensacional Ou Você Pode Fazer Com mistura Mesmo Sabe? Com Serve Com arroz Com uma Salada E rende Bastante Porque Você Fileta Assim Ao invés De fazer Ah Hoje É só Uma Esquinha De carne Não É um São tiras Ao molho De batata Gente E olha Esse molho De batata Aí você Pode Colocar Cebolas Por cima Se você Quiser Né? Tchau 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 Gente, isso aqui é super simples, mas é muito bom. E aquela comida simples, só que diferente, sabe? Os temperos, o sabor, fica assim sensacional, fica demais. E olha só, gente, as delícias que nós preparamos aqui hoje. Coloquei o creme de batatas aqui no bolzinho pra mostrar pra vocês. Gratinei aqui o escondidinho, gente, olha só. Que delícia, tudo feito com purê de batata congelado. E olha a textura, gente, desse creme de batatas. Olha que delícia. Aqui os pedacinhos de bacon, calabresa, da pimentinha. Ele tá quase frio e olha, fica perfeito. E agora eu vou tirar aí um pouquinho de cada pra mostrar pra vocês o resultado final. E vamos lá, né? Olha isso aqui, minha gente. Minha nossa, fica demais. Gente, olha isso aqui. Pra você servir com arroz, como eu falei, com uma saladinha. Ou só ele assim mesmo, sabe? Com uma torradinha, num aperitivo. Olha, fica lindo, fica sensacional e fica tão saboroso. Vocês não têm ideia. Hum... Esse creme aqui, sensacional, gente. Inclusive, tô pensando em fazer, viu? Um vídeo, um festival de cremes aqui pra vocês. Caldos. Deixa aí nos comentários, se vocês têm interesse. A textura que eu falei pra vocês, maravilhosa. Nossa! É tudo de bom. E esse escondidinho aqui, eu vou tirar só uma pontinha dele, sabe? Pra gente ver. Porque como eu falei, eu não tô fazendo assim pra consumir tudo isso hoje, né, gente? Nem tem como. O escondidinho saiu do forno agora, então ele ainda tá bem quente, né? O correto é esperar um tempo pra ele dar uma firmadinha pra gente conseguir tirar. Melhor. Mas, ó, fica super cremoso, gente. Fica maravilhoso. Hum... Muito bom. Agora, me conta aqui nos comentários, se depois desse vídeo, né, que eu trouxe pra vocês, essas dicas, essas receitas que eu fiz com purê de batata congelado, se você ainda tem alguma dúvida de que realmente ele vai te ajudar aí na sua casa. Gente, eu só apresento aqui pra vocês coisas que eu uso, né? Coisas que, de fato, me ajudam na minha rotina. São coisas que eu não uso, assim, agora, faz uma semana, um mês. Não. São coisas que eu uso há muito tempo. São coisas que eu faço há muito tempo, né? E quando eu trouxe a dica do purê de batatas, eu vi muita gente com dúvida. Fer, mas é possível? Mas e aí? Como que faz? Então, como eu disse já no outro vídeo, se você quiser um purê de batata, assim, mais cremoso mesmo, pra você descongelar, às vezes até no micro-ondas, você coloca uma proporção maior ali de gordura, né, de creme de leite. Se você quiser um purê de batata como esse que eu fiz, como base pra receitas, Então, você não precisa colocar muito creme de leite, mas coloca um pouco, é sempre bom, como eu já disse. E aí, você tem base pra muitas coisas. Hoje, eu fiz o creme de batatas, mas você pode fazer um caldo verde, né? Então, assim, tem outras coisas que você pode fazer também. E aí, eu falei aqui em casa, falei, gente, eu vou ter que fazer esse vídeo, porque eu tô vendo que o pessoal tá com bastante dúvidas sobre, né, o purê de batata, sobre a praticidade, se dá, se não dá. Então, eu já mostrei pra vocês ali, ó, real, gente. Abriu. Ai, Fer, talhou. Não, não é. Calma. Ele só precisa aquecer, precisa ter uma fervura pra voltar a encorpar, a ter a textura dele normal, a ter a cremosidade dele normal. Então, assim, faz do jeitinho que eu mostrei, tá? E aí, eu falei, eu vou ter que fazer esse vídeo, nós vamos ter o festival de batata aqui em casa. E todo mundo topou, por isso que eu gravei. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tirado alguma dúvida. compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta, você acha que vai gostar dessa praticidade. Eu quero, sim, trazer vídeos, assim, de temas que ajudam aí, né, na questão de dicas de limpeza, de organização, de receitas, enfim. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem, me acompanhassem, acompanhassem a minha vida, minha rotina, aqui nos demais vlogs também. É muito importante pra mim, valoriza muito o meu trabalho. E em cada vlog, por mais que não seja específico de organização, de limpeza ou de receita, eu sempre procuro trazer alguma coisinha que agregue, sabe? Se vocês puderem me acompanhar, sabe? Continuamente nos vídeos, porque senão fica assim, né? O vídeo de organização, ele tem visualização, dali a pouco um vídeo, um vlog de rotina, ele já tá aqui. Um de passeio cai e aí vocês não me ajudam. Então eu quero ajudar vocês, mas eu vou ficar muito feliz se vocês puderem, sabe? Assistir aí os vlogs, porque eu sempre vou trazer dicas pra vocês também nos demais vídeos, né? Eu conto com vocês. Eu comentei que eu quero fazer o vídeo de caldos. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários aqui pra mim se vocês querem. Por quê? Provavelmente eu tenho que dividir em dois, né? Porque tem muitos tipos de caldos, de cremes e eu amo. E aí eu posso trazer esse conteúdo pra vocês, né? Agora, pro inverno, pra vocês fazerem aí pra consumo ou até mesmo pra venda, né? Coloca nos potinhos de 350 ml, meio litro e vende. Nesse tempo dá pra ganhar uma graninha, né? Mas é isso, gente. Deixa aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu vou descansar um pouquinho agora. Eu agradeço vocês, tá? Pela companhia. Eu agradeço por vocês terem assistido. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo!